Eu tava triste, tristinho Mas sempre assim que eu tô com a porta magrela na passada Eu tava só, sozinho Mas só o cara que o palestrante Ficou na sala aqui, caiu o pão Tava mais louco que botar de rock Que o palhaço não se gostou Mas ainda eu recebia o telegrama Era você de Aracaju ou de Alabama Dizendo-me, se dá-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que o ensino, eu queria E o ensino, eu te amo a זה Esperando te uma polha, com a vontade de Ana Te manda por os outros elegar Te manda por os outros elegendar Te abra o meu entre школinhos Hoje eu vou ter uma polha, com a vontade de Ana Te manda por os outros elegendar Te manda por os outros elegendar Te abra o meu entre rinse Triste, triste, ó Mas eu já vi agora com uma velhosa Eu tava só, só assim, ó Não só lindar aqui um palestrão Eu quero a solane e caipão É uma pessoa que manda de rock Que parecem os rostosos Eu quero ser seu papá É uma pessoa que manda de rock 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 Ou se for tão docente Traz um papel que senta a esperar Pois criste, eu É uma pessoa que ganha no lugar Na verdade eu sou assim Descubriando sete anos Navegar eu quero Descubriando sete anos 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 Descubriando sete anos